e galera e como será uma conveniência que funciona até 10 horas da noite no brasil bom a gente tá vendo aqui ó no fundo tem um açougue aqui tem as frutas a gente tá vendo aqui ó limão todo tipo de limão vocês imaginarem vamos dar uma olhadinha aqui maçã mamão abacate e você pode achar todo tipo de fruta galera tá vendo agora a gente tá vendo ovos beleza vamos dar uma olhada aqui ó torresmo ou pele de porco frita midi de pipoca vocês estão vendo aqui ó midi de pipoca olha só creme de milho amido de milho fubá olha só tem de tudo galera vamos ver o que mais aqui temos flocão para fazer com os cois vocês estão vendo aí no vídeo muito legal temos macarrão instantâneo para fazer miojo famoso lá em coreano norte sul-coreano né olha só maracujá galerinha abacaxi os mamão de novo vocês estão vendo manga muita fruta manga é uma fruta que tem um ano inteiro no brasil vocês estão vendo aí gengibre que ajuda na humanidade abrobrinha tem gente que fala abrobrinha tem gente que come abrobrinha chuchu vocês estão vendo aí pepino pepino japonês alho que é um tempero brasileiro aí que o pessoal ama e adora na índia tem muito cebola todo tipo de cebola e doces galera para sobremesa estão vendo aí ó beleza perinjela e todo tipo de sobremesa de sobremesa cebola caramelizada pimentão menta com hortelã galera cereja sem calda de açúcar blueberry tudo que vocês imaginarem na vida rapadura galera que é simplesmente o doce extraído da cana de açúcar olha só sementes amêndoa castanhas de baleiro amêndoa amêndoas pistache o que vocês imaginarem na vida galerinha abóbora repolho roxo repolho verde tá vendo aí olha só o tempo vem coisas galera e vamos ver aqui agora batatinha o melão batata doce uma iguaria aí mundialmente conhecida cenoura uma centrolura mais alaranjada diferente da cenoura que tem na ásia que tem que fazer galera principalmente beleza olha só o famoso tomate olha tantos tomates abrovinho abóbora laranjada aquela giremuma agora verde tomate bastante tomate de todas as qualidades então banana famosa banana da terra aquela banana de fritar vocês estão vendo aí de fazer farofa banana maçã beleza e vamos ver aqui ó eles colocam o pé de banana galera inteiro no meio da banhinha pra chamada de sal aí pra vocês show de bola né olha só temos a banana prata que é a banana mais vendida e consumida no Brasil essa aqui é a famosa banana prata beleza e olha só galerinha pão diário vocês estão vendo aqui ó pão diário e tem todo tipo de doces aqui ó isso é uma conveniência no Brasil que funciona geralmente até às dez da noite e algumas a meia-noite essa aqui em Palmas capital tocantins e funciona até dez da noite galerinha todo tipo de salgados vocês imaginarem na vida beleza tem bolos também ó todo tipo de bolo que vocês imaginarem salgados salgados pamonha a famosa pamonha brasileira olha só café torrado e moído na hora galera olha só o café que massa hein e é muito cheiroso super super perfumado e todo tipo de pães de forma é pão com castanha do Pará olha aqui vocês estão vendo pão com com quinoa castanha do Pará é vocês estão vendo aqui ó natural todo tipo de pães que vocês imaginarem na vida beleza então é isso aí galerinha espero que vocês estejam gostando do vídeo olha só e a famosa Nutella é que tem no mundo todo beleza então é isso galera um abraço para vocês até o próximo vídeo qualquer dúvida deixe nos comentários beleza que a gente vai ter esse problema é sugestão de novo vídeo e os tipos de carnes né ó vocês estão vendo aqui peixes frango carne bovina só os coxinhos de frango beleza tem carne de porco todo tipo de linguiça que vocês imaginarem que tem galera beleza é isso aí um abraço para vocês e até o próximo vídeo galerinha e aí eu eu eu